Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai trazer um review de mais uma fonte pra vocês, tá? Na verdade eu acho que a primeira fonte que a gente traz review é a X-Power, tá? Lembrando que todos esses reviews eles são trazidos pra vocês pela Blue Hell Tattoo Supply a gente vai deixar o site deles aqui embaixo tudo que vocês precisarem de material de tatuagem podem pegar direto lá com eles eles fazem entrega pra todo o Brasil, então tá tudo certo, tá? Lembrando também que os reviews eles são sempre muito sinceros, muito honestos então eu vou falar exatamente o que eu achei sobre essa fonte, tá? Lembrando que essa fonte aqui, a tela dela toda é sensível ao toque eu vou explicar essa sensibilidade também no vídeo ela tem entrada pra uma máquina, pedal e ela tem várias funções dentro dela, então é uma fonte bem bacana ela tá na faixa, não sei exatamente o valor que ela tá mas ela tá na faixa entre R$ 1.800 e R$ 2.000 então é uma fonte top de linha, uma fonte super completa então lembrando que quando a gente estiver falando dela vocês tem que ver se isso tá dentro do orçamento de vocês mas é um investimento que já vou adiantar pra vocês com certeza que vale a pena, tá? Então pra começar, quando a gente tá falando sobre fontes de tatuagem eu acho que o principal sobre ela é saber a qualidade da energia dela saber se ela tem uma qualidade boa de energia lógico que a fonte ela pode ter várias outras funções no caso como essa aqui ela tem ela tem todas as funções que a gente precisa numa fonte e algumas coisinhas a mais mas eu acho que o primeiro quesito é realmente a qualidade da energia se ela não vai ficar oscilando se ela vai entregar tudo que a gente precisa e considerando que é uma fonte num valor alto desses vocês tem que ter certeza que vão fazer esse investimento num material bom, num produto bom, tá? Então o que a gente fez? O primeiro teste que a gente fez nessa fonte foi deixar ela ligada por 3 horas com uma máquina ligada por 3 horas eu fiquei acompanhando durante esse processo ali pra ver se ela tinha alguma oscilação, alguma coisa a máquina ficou ligada o tempo inteiro, tá? nesse primeiro teste de estresse a gente não teve absolutamente nada de variação de voltagem então ela não oscilou ela entregou exatamente o que a gente espera de uma fonte desse nível o próximo teste que a gente fez foi um teste de 9 horas, tá? esse teste eu deixei aproximadamente 9 horas deu 8 horas e 50 e poucos que eu deixei ela quando eu fui dormir e aí quando eu acordei eu peguei aqui e fui ver como é que tava a fonte tava tudo certinho a fonte não esquentou isso é muito importante a fonte não esquentou a máquina também não esquentou tava tudo certo tudo trabalhando exatamente como eu tinha deixado antes de dormir então a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso eu vou colocar o videozinho pra vocês desses testes mas já pra garantir pra vocês em termos de qualidade de energia essa fonte ela entrega 100% do que a gente precisa numa fonte, tá? eu vou deixar o videozinho pra vocês verem os testes aí e a gente volta daqui a pouquinho galera, vamos fazer um teste primeiro aqui, tá? na fonte de 3 horas, tá? eu deixei aqui separado a nossa PEN certo? e a gente vai deixar ligado por aproximadamente 3 horas deixa eu mostrar pra vocês aqui o horário 8 horas, tá? 8 e 4, tá? então a gente vai ligar aqui a fonte tá? ela tá funcionando em 7 volts e a máquina tá aqui funcionando, tá? ali, tá? tudo certo então a gente volta às 11 horas pra ver se tá tudo certo mantendo os 7 volts a amperagem que ela vai tá trabalhando ali tudo direitinho ó galera, só pra registrar aqui, ó deixa eu ver se eu consigo pegar direitinho pra vocês ali a gente tá em 3 horas e 55 vai fechar 4 horas, tá? a máquina ela tá funcionando 100% não tá quente nem nada a fonte também não tá quente tá? tá tudo certo então nesse período aqui deixa eu ver se foca aqui nesse período aqui, ó de aproximadamente 4 horas em 7 volts tá funcionando tudo 100% então só pra ter uma ideia aí da fonte ó, a gente vai acompanhar pelo tempo aqui em cima de novo, tá? eu decidi fazer um outro teste a gente vai deixar ela ligada enquanto for dormir ali tá? a máquina não tá funcionando agora vou ligar e vamos ver o que que quanto tempo a gente consegue deixar ela ligada ali, tá? aqui agora tá ligada tá? aí eu vou ir dormir e vou deixar ela ligada vamos ver o resultado quando eu acordar aí galera bom dia, ó já clareou o dia tudo vamos ver quanto tempo de funcionamento 8 horas e 8 minutos 8 horas e 9 quase a gente mantém a mesma voltagem mesma estabilidade tudo certinho tudo funcionando direitinho a máquina trabalhando ela não esquentou nem nada tá? então tá tudo certinho na máquina a fonte também não esquentou nada dá pra dizer que tá morninho embaixo mas não esquentou o carregador também não então é isso aí sobre a durabilidade dela e o quanto tempo ela aguenta é isso aí bom, então como vocês viram aí o primeiro teste eu acho que realmente é o teste mais importante quando a gente tá falando de fonte de tatuagem é isso, tá? ela passou no teste com certeza ela com certeza é uma fonte boa que vai manter a energia ali estável e tudo mais mas se ela fosse se ela nesse teste de 9 horas vamos supor que a gente quer trabalhar 15 horas seguidas ela vai se comportar provavelmente da mesma forma tá? porque foram 9 horas ininterruptas então a fonte ela deveria ter esquentado se ela tivesse algum problema ou alguma coisa assim e não aconteceu absolutamente nada ela não oscilou então nesse ponto tá 100% tá? eu vou apresentar pra vocês então o que que vem dentro da caixa vou abrir a caixa com vocês e vou apresentar um pouquinho sobre a fonte pra vocês entenderem o que que ela oferece o que que ela tem e depois dar um parecer final sobre ela bom, vou começar abrindo aqui então a caixinha da fonte pra mostrar pra vocês tudo o que vem dentro e depois a gente vai ligar ela vou mostrar as funções pra vocês, tá? logo que vocês abrem a caixa vocês já tem o manual de instruções ele é todo em inglês mas é bem simples e eu também vou explicar pra vocês tudo como funcionam as coisas da fonte importante falar o seguinte quando vocês comprarem essa fonte ela vem com o carregador tá? é importante vocês já comprarem um adaptador pra esse esse pino certo? pra vocês já poderem usar imagino que vocês já vão querer usar porque as vezes a gente acaba não tendo adaptador e não consegue usar ela ali, tá? então vem o carregadorzinho dela tudo certinho com o cabo tá? e aqui a gente vai ter a fonte certo? já vou mostrar pra vocês é como é a fonte direitinho ó então ela tem aqui atrás a entrada de clip cord onde a gente vai ligar a máquina e o pedal aqui onde vocês vão conectar o carregador e aqui a gente tem uma chave de liga e desliga ela tem embaixo uns pezinhos de silicone tá? que isso deixa ela bem fixa e ela tem um peso bem considerável não é pesada nem nada mas ela tem um pezinho e isso faz com que ela fixe melhor tá? então isso é uma coisa positiva aí ela vem com uma peliculazinha aqui já vou tirar a película pra poder mostrar direitinho como é que é a tela tá? e a tela como vocês podem ver ela é bem grande ocupa quase toda a área da fonte tá? então eu vou ligar essa fonte aqui pra mostrar pra vocês e a gente vai ver um pouco as funções dela como ela o que que ela tem pra oferecer bom eu vou ligar a fonte aqui pra mostrar pra vocês como ela funciona tá? ela tem um sistema operacional dentro dela então quando a gente liga ó liguei ela ela vai levar um tempo até inicializar porque ela tem que iniciar todo esse sistema operacional tá? é coisa bem rápida também é bem tranquilo nada que que vai impedir pronto ela já tá funcionando tá? vocês vão ver a tela tá muito escura vocês só vão conseguir enxergar a tela porque pra eu conseguir mostrar direitinho na câmera eu tive que deixar um pouco mais escuro tá? mas isso não vai alterar em nada é primeira coisa que eu quero falar sobre ela tá? ela é sensível ao toque certo? como vocês podem ver aqui porém essa sensibilidade ao toque ela não é ao toque do nosso dedo que nem é o celular sabe? no celular a gente só encosta o dedo a gente não precisa apertar no celular essa tela ela é sensível a pressão do toque e isso é uma coisa melhor isso é uma coisa positiva por quê? quando a gente vai trabalhar com ela a gente vai embalar ela no filme PVC certo? e a gente também vai estar usando luva né? então isso pode atrapalhar se ela for sensível só ao toque isso pode atrapalhar quando a gente for clicar e a gente não ter a sensibilidade não conseguir mexer na fonte então ela vai funcionar por pressão tá? aqui ó como eu tô numa superfície mole eu tô em cima da maca algumas vezes vocês vão vocês vão ver eu clicando aqui e ela não vai tá? mas é só colocar numa superfície dura e ela funciona direitinho tá? então ela é sensível à pressão isso é uma coisa importante quando se quando a gente tá falando de fonte assim porque a gente vai ter que colocar um plástico por cima e a gente vai ter que tá trabalhando de luva então isso é uma coisa importante de se falar tá? primeira coisa ela tem uma função super importante quando a gente tá trabalhando com máquinas rotativas certo? por quê? ela tem essa função jumpstart vocês tão vendo aqui jumpstart on certo? o que que isso faz? a gente já falou disso no canal toda vez que a gente pisa no pedal ela sobe a voltagem pra 12 volts e depois ela desce logo em seguida pra 8 tá? se eu não me engano é meio segundo que ela faz isso tá? por que que ela vai fazer isso e por que que isso é uma coisa boa? porque dessa forma toda vez que a gente vai iniciar o motor ele não não deixa o motor forçar com uma voltagem muito baixa e tem que fazer bastante força pra ela pra máquina ligar então isso garante uma vida útil melhor das nossas máquinas então sempre que vocês estiverem trabalhando com máquinas rotativas tá? lembrem de deixar sempre essa função jumpstart ligada se vocês quiserem desligar é só clicar aqui na voltagem vocês vão ver ali jumpstart off quando a gente ligar a máquina ela segue trabalhando normal tá? então explicado essa parte aqui do jumpstart vamos ver como é que funciona a questão do pedal essa fonte ela oferece a função sem pedal então caso vocês não tenham o pedal conectado vocês vão clicar aqui ela vai funcionar clica de novo ela para tá? então ela funciona sem pedal se vocês não tiverem o pedal vocês vão estar trabalhando tudo certinho ela também tem uma outra opção no pedal que eu achei bem bacana tá? a gente tem dois modos aqui esse momentary mode é a função normal do pedal pisou ela liga soltou o pedal ela desliga então pisou ela liga soltou ela desliga deixa eu só ligar o jumpstart aqui então a gente vai ter a função normal pisou solta pisou solta tá? a gente vai ter essa função normal se a gente quiser outra função é essa aqui ó maintained mode o que acontece? só clica no pedal só pisa no pedal uma vez ligou a máquina tá? eu não preciso ficar com o pé no pedal é como se tivesse a função sem pedal ligada quando eu quiser desligar eu posso só clicar aqui tá? a mesma coisa vai funcionar se vocês estiverem aqui no modo sem pedal tá? então é isso aí certo? aqui do lado a gente vai ter algumas informações então vamos lá quando a gente liga a nossa máquina ó ela identifica que a gente está trabalhando com uma máquina rotativa e não de bobina quando for a máquina de bobina ela troca automático tá? a temperatura ela mantém ali no verdinho se está tudo certo se ela estiver vermelha é porque está super aquecendo tem algum problema tá? então ela vai mostrar a voltagem real ela vai mostrar o dute o dute vai estar sempre em 100% mas quando a gente trabalhar com uma máquina de bobina a gente vai ter um dute diferente quando vocês estiverem trabalhando com a máquina de bobina ela vai mostrar os hertz ali esses hertz é qual a velocidade que ela está trabalhando isso é bom pra gente saber se a máquina está mais rápida ou está mais lenta e tudo mais tá? então aqui são algumas informações importantes quantos watts ela está consumindo amperagem e tudo mais então são algumas funções legais da gente ter aqui no na fonte ela também tem a função de memória vocês podem ter até 8 memórias aqui em cima como vocês estão vendo vocês podem trocar a memória aqui em cima e é uma coisa bem útil porque a gente acaba tendo uma numeração de voltagem que a gente gosta de trabalhar com tal máquina eu gosto de trabalhar com tal voltagem então já fica tudo meio ajustado ali certo? então vou explicar pra vocês aqui nos ajustes o que ela tem aqui em cima a gente tem o screen saver time que é o tempo que ela vai ficar ligada que ela vai ficar no modo de repouso e tudo mais isso aqui é uma opção bem pessoal vocês podem deixar 1 minuto 2, 3, 5 ou 10 isso aí com vocês é bem pessoal aqui embaixo a gente vai ter esse voltage boost o que é esse voltage boost? se a gente deixar em 0.5 lembra que aqui na tela inicial a gente vai mudando a nossa voltagem por aqui eu nem falei isso porque é meio óbvio a gente vai mudando por aqui só que a gente tem esses botõezinhos na ponta esses dois aqui que a gente pode ajustar a voltagem um pouquinho mais uma voltagem um pouquinho maior então aqui a gente está com esse boost de voltagem em 0.5 toda vez que a gente clicar aqui vai aumentar ou diminuir em 0.5 certo? se vocês quiserem um ajuste fino vai por aqui que é sempre 0.1 que vai mudar a voltagem tá? aqui nos ajustes vocês podem mudar isso vocês podem botar esse boost pra 1 ou até pra 1.5 e tem a opção até lá de 0.2 0.3 0.5 1 e 1.5 então vamos colocar aqui em 1.5 e quando a gente for lá pro nosso home ó quando clicar aqui ele vai ajustar pra 1.5 a mais então ele vai chegar em 9 mesma coisa voltando tá? então isso é uma opção bem legal bem bacana eu gosto de deixar no 1 mas também isso é uma opção bem pessoal tem a opção de som aqui toda vez que vocês clicarem em alguma coisa ela faz um barulhinho eu particularmente prefiro sem som também uma questão pessoal e aqui é ajuste de brilho e ajuste de contraste então vocês vão encontrar a forma que fica melhor pra vocês e tudo certo tá? isso aqui é mais um um ajustes bem pessoais tá? então aqui embaixo a gente tem a opção de memória tá? aqui a gente tem as nossas 8 memórias como que a gente faz pra registrar uma nova? seleciona a memória que tu quer memória 1 aqui eu quero trabalhar com 6.5 ó 6.5 tá? então já tem minha voltagem na memória 2 eu quero trabalhar com 5.5 na memória 3 eu tenho uma máquina que eu gosto de traçar com ela em 8.5 por exemplo na memória 4 e assim por diante vocês vão ter 8 memórias pra usar tá? então quando vocês forem lá na fonte de vocês vocês vão ter as memórias aqui ó memória 8 vamos voltar lá memória 1 6.5 que é a memória 1 que a gente selecionou memória 2 5.5 ele já fica aqui automático memória 3 8.5 e assim por diante tá? então é uma coisa bem legal de vocês terem as voltagens gravadas ali na memória isso agiliza bastante o processo durante a tatuagem não precisa ficar clicando aqui ou clicar aqui pra aumentar enfim tá? aí é também é questão de gosto pessoal vocês podem adaptar como vocês preferirem aqui a gente tem a função de timer tá? essa função de timer apesar dela ser uma coisa legal de ter aqui é... ela só vai contar quanto tempo a máquina tá ligada a fonte tá ligada trabalhando tá? então quando a gente coloca aqui por exemplo tá? ela vai começar a rodar o tempo quando terminar esse tempo ela vai dar um bip tá? e aí ela vai dizer que tu já já passou uma hora de tatuagem uma hora e meia enfim se vocês trabalham por sessão com o período fechado assim da sessão aí vocês podem ativar isso só pra saber que já tá na hora de finalizar a sessão tá? e aqui a gente tem a opção bluetooth nessa opção bluetooth aqui a gente eles ainda não lançaram o aplicativo mas parece que eles vão ter um aplicativo pra essa fonte tá? então provavelmente eles vão lançar atualizações e tudo mais mas vocês podem ativar aqui a opção do bluetooth conectar ele e tudo certo tá? então basicamente é isso o funcionamento dela é bem simples tá? e é bem completo é bem bacana então é super tranquilo de vocês trabalharem com ela a questão do toque eu acho importante explicar pra vocês porque muitas vezes a gente vai só encostar querendo que a função que ela funcione e não é exatamente assim a gente tem que clicar nela ela vai trabalhar por pressão tá? então é isso aí só pra falar sobre mais um ponto que eu esqueci aqui em cima onde vocês estão vendo aqui esse tempo aqui tá? esse tempo é o período que a fonte tá ligada não o tempo que ela tá funcionando vocês podem ver que ligar a máquina ou não não altera esse tempo tá? então só pra vocês saberem quanto tempo a fonte tá ligada pra vocês terem uma referência mesmo assim tá? vocês podem ter mais informações ali no manual e tudo mais mas é basicamente isso queria passar uma visão meio por cima assim pra vocês então como vocês viram aí é uma fonte cheia de recursos ela entrega absolutamente tudo que a gente precisa principalmente numa fonte considerando top de linha ela tá nos valores mais altos de fonte mas é realmente pra trazer um material de muita qualidade tá? o que que eu acho algumas coisas importantes de se falar é um investimento que vocês vão fazer eles dão um ano de garantia nessa fonte a fábrica dá um ano de garantia nessa fonte tá? então vocês vão ter a qualidade do produto vocês vão ter a qualidade do material não vão comprar aí depois de 3, 6 meses ela dá algum problema qualquer problema que tiver vocês tem garantia é... eles vão também lançar provavelmente vão lançar um aplicativo tá? pra fazer aquela conexão bluetooth que eu mostrei pra vocês ali então provavelmente eles vão ter atualizações vão ter algumas coisinhas a mais que isso permite a fonte com um sistema dentro dela permite que ela tenha atualizações e ela não fique tanto pra trás isso acho que é uma coisa bem boa bem importante de se falar que daqui a 4, 5 anos vocês podem ter uma fonte mais moderna com algumas funções novas se vierem tá? então acho que nesse ponto também ela é 100% a questão a questão do toque dela é aquilo que eu falei pra vocês como a sensibilidade dela é por pressão então vocês necessariamente precisam que ela esteja numa superfície dura numa superfície firme tá? no meu caso como eu testei em cima da maca em cima da maca ela tem essa variação aqui então muitas vezes a gente encosta e ela não dá essa pressão então vocês necessariamente tem que estar com ela em cima de uma superfície dura e firme pra poder usar ela mas é importante entender sobre esse toque que ele não é sensível ao dedo tá? como eu expliquei ali ele é sensível à pressão então vocês vão ter que dar uma pressãozinha não é forte não é apertar a fonte lá no fundo mas ela tem essa situação do toque tá? então é importante entender do mais eu acho que ela é bem construída sim tá? ela é até pesadinha eu acho importante que ela seja pesadinha até pra manter mais firmeza quando a gente bota em cima da bancada o design não é necessariamente o design que me agrada mais tá? mas considerando que ela é uma fonte super pequenininha ela ocupa quase nada de espaço na bancada eu acho que esse é o ponto positivo do design dela tá? e a questão da tela lógico que a gente acaba usando tudo em cima então não tem absolutamente nenhum contato com mais nada ali é tudo aqui por cima então esse é um ponto positivo pra quem eu recomendaria essa fonte? eu recomendaria essa fonte primeiro pra quem tem grana pra investir e segundo pra quem já tem os outros materiais e tá precisando ter uma fonte de qualidade por um longo tempo então quer fazer um investimento numa fonte boa que vai durar provavelmente bastante tempo pra vocês então essa fonte é pra vocês eu não recomendo essa fonte pra quem tá iniciando pra fazer o primeiro investimento por quê? porque é um investimento muito alto tá? é um investimento muito alto em torno de dois mil reais é bastante coisa porém é um investimento que se vocês estiverem em condição de fazer vocês vão comprar esse material e não vão precisar se preocupar mais com fonte então isso é uma coisa boa é uma coisa positiva eu acho que isso é bem bacana lembrando que se vocês quiserem comprar essa fonte vocês vão encontrar ela na Blue Hell eu vou deixar o site deles aqui embaixo de novo vocês podem encontrar lá também todos os materiais tudo que tem de material de tatuagem vocês encontram lá eles tem entrega pro Brasil inteiro então isso é uma coisa bem bacana podem acessar lá e a gente também vai trazer alguns reviews a gente vai tentar trazer mais reviews pra vocês de mais materiais mas a gente tem dois reviews bem bacanas que eu quero que vocês assistam nos próximos eu vou até mostrar pra vocês peraí bom, me senti na obrigação de trazer pra vocês aqui o próximo review que a gente vai fazer é dessa fonte é uma fonte super barata eu não sei exatamente o valor dela mas eu vou colocar no nosso review mas ela é super barata ela tem várias funções bem bacana eu tô bem impressionado com ela então eu quero que vocês assistam a esse review porque a gente vai ter bastante coisa pra falar dela e essa sim é uma fonte que a gente recomenda pra quem tá iniciando na tatuagem e a gente vai fazer os testes de estresse nela também pra ver se tá tudo certo mas assistam a esse review que vai ser bem legal e o outro é sobre essa pen olha só isso aqui essa pen aqui a Blue Hell trouxe várias delas importou várias delas e estão vendendo num valor super acessível pra quem tá iniciando então também convido vocês pra assistirem o review dessa pen a gente vai fazer uma tatuagem com ela pra poder dizer exatamente como ela se comporta qual a qualidade da pen mas também já adianto pra vocês é um material ótimo pra quem tá iniciando e eu achei super leve super pequenininho olha isso aqui eu achei demais eu vou mostrar o resultado prático pra vocês também nesse vídeo então também esses materiais vocês vão encontrar na Blue Hell e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse review a gente vai tentar trazer mais review de materiais pra vocês pra vocês conseguirem fazer uma escolha ideal do material pra saber se é o material ideal pra vocês ou não beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado até mais valeu tchau